Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Perde a vida de parada cardíaca um dos maiores nomes do rap que marcou gerações. Segundo o diretor artístico Dido Cantor, o intérprete, de 35 anos, desmaiou no camarim depois da atuação e os médicos que foram ao local certificaram a morte do músico. A causa preliminar da morte do cantor é um problema cardíaco. O cantor Dido, Kirill Tomatsky, considerado um dos pioneiros do rap na Rússia, morreu na noite de sábado. 2. Após um show na cidade de Zelensky, perto dos Urais, após sofrer uma parada cardíaca, informou a família do artista. Kirill já não está conosco, escreveu o pai do cantor, Aleksandr Tomatsky, em sua conta da rede Instagram. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.